Você vai fazer o seu primeiro ensaio pago com um cliente ali que você conseguiu fechar e tá começando a bater aquele nervoso? Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar e te acalmar também. Eu sou Isis Castro, fotógrafa há 12 anos no nicho de fotografia de família. 12 anos é bastante tempo, mas eu me lembro exatamente dessa sensação do primeiro ensaio, dos primeiros trabalhos, né? E é por isso que eu entendo você nesse momento. E eu preparei um conteúdo que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei a fotografar também. A quinta dica vai ser a mais importante pra te ajudar nesse começo pra todos os seus próximos ensaios. Ela também vai ser relevante, então fica comigo aqui até o final. A primeira coisa é você marcar num horário de luz ideal. Muitas vezes quando a gente tá começando na fotografia, a gente não entende muito bem sobre os horários, sobre a luz que a gente quer trabalhar. A gente acaba ficando meio refém, a gente não tem nesse posicionamento ainda pra falar pro cliente qual é o melhor horário. Então, se informa sobre isso antes, pra não virar o cliente e falar Ah, meio-dia é um bom horário pra mim. Aí vão vocês fotografar um dia de sol na praia, meio-dia. Não vai conseguir tantas sombras, vai ficar com a olheira marcada, vai marcar o nariz, pode não ficar uma iluminação muito legal, dependendo do que você quiser fazer. Normalmente, pra ter uma luz mais suave, dessas que você pode virar o cliente pra tudo quanto é lado e a luz tá bonita no rosto da pessoa, tá iluminando ali de uma forma uniforme, não tá dando sombra no pescoço, essas sombras feias, digamos assim, duras, tá? Eu tô dizendo feias aqui porque quando elas não são feitas intencionalmente, não fica tão legal. Então, eu recomendo pra você ter uma luz mais suave, marcar ali nas primeiras horas, né, no amanhecer e no final do dia. Então, por exemplo, você precisa de duas horas, uma hora e meia pra fazer a sua sessão. E na sua cidade o pôr do sol tá sendo em torno de 5h40, 6h, marca a sessão ali pra quatro horas, quatro e meia, porque aí você vai ter tempo suficiente pra fotografar essa uma hora, uma hora e meia ali com a sua cliente, com a luz melhorando do finalzinho do dia, pegar aquele lalo enjão do final da tarde. A segunda dica é que você fotografe em três distâncias. Vou te explicar o que que é isso. Observe essas três fotos aqui do mesmo ensaio. Cada uma dessas fotos tem um objetivo. Uma foto é mais aberta, aparece mais do local. A outra foto é uma foto mais cintura pra cima, pode ser uma foto também de corpo todo, mas que não aparece toda a paisagem. E a terceira foto é uma foto que eu chamo mais de detalhe, então é uma foto mais de pertinho. Essa foto pode ser, às vezes, de um casal dando as mãos. Se for um bebezinho, pode ser ali um detalhe da mãozinha. Eu sempre gosto de trabalhar essas três distâncias, o plano aberto, o plano médio e também o de detalhe, porque isso me ajuda na composição, me ajuda a criar ali na hora e eu não volto pra casa achando que eu fiz tudo muito parecido. Às vezes, numa mesma pose, eu posso fazer esses três enquadramentos e cada um deles tem um significado, tem uma mensagem diferente e isso compõe muito a história ali que eu tô contando. Terceiro ponto é de escolher bem a locação, ou seja, onde essas fotos vão ser feitas. Vai ser na casa do cliente? Vai ser em uma locação externa? Vai ser em um estúdio? O que seria escolher bem a locação? Você se informar sobre esse lugar antes no sentido de acesso, horário que abre, horário que fecha, pra não ser o seu primeiro trabalho ali com cliente pagante e você dando com a cara na porta lá, sem conseguir acesso ao local. Ou tem que pagar e aí você não pensou nisso antes. Ou então tem uma escada zona, você tá com uma cliente, com criança, grávida, e aí o acesso é ruim. Então, observa essas coisas. E pela locação também, no sentido criativo. Até se você puder ir antes nesse local, pra você já pensar as suas possibilidades, já ver, ah, eu vou fotografar mais pra cá, vou usar esse lugar aqui, ah, quando eu acabar aqui, eu vou mais lá pra aquele cantinho, pra eu ver o que tem mais pra lá. Então, você vai conhecer esse ambiente e pensar as suas possibilidades sem ser ali na hora. Lógico que nem sempre a gente consegue ir antes, mas às vezes ver fotos do local, procurar no Google Maps, né? Às vezes você consegue dar uma olhada ali e já entender um pouco mais das possibilidades que você tem. Isso vai te dar uma acalmada. Por quê? O que a gente tá fazendo aqui? Um checklist de coisas importantes que são detalhes que você pode pensar antes, pra não ser ali na hora você nervoso com várias coisas já, lidando com o seu primeiro cliente pago, tendo que ficar agoniado com a locação, sem conseguir criar muito bem ou tendo algum tipo de imprevisto. Quarta dica, domine o triângulo de exposição. Treinar pra você se entender com iso, diafragma e obturador é essencial pra você não passar perrengue ali na frente do seu cliente, ele esperando você dizer o que ele tem que fazer e você ali nervoso, com a mão suando, sem saber o que fazer na hora da sessão, porque você já tá pensando em um monte de coisa e você não tá conseguindo regular a luz. Então evita de ter esse primeiro choque de não saber como configurar a exposição e tal na frente do cliente. Marca com algumas pessoas antes, treina aí na sua casa, fotografa um vaso de planta, você aí sozinho e vai mexendo. Ah, se eu quiser a foto com mais desfoque, eu tenho que fazer tal coisa, se eu quiser uma foto tremida ou então uma foto que pega o movimento ali certinho, sem borrar, o que eu tenho que fazer? Se organiza com isso antes, primeiro, com os botões da sua câmera, onde fica cada coisa, onde que vai clarear, onde que vai escurecer a foto, onde que pode amarelar, onde que mexe no white balance, mexe também nos outros detalhes, né? Vou aproveitar que é uma dica bônus, né? Dica extra, cara, limpa cartão de memória, verifica a bateria, essas coisas todas você tem que fazer antes, tá? E a quinta e última dica que eu falei que vai te ajudar em todos os trabalhos, não que as outras não sejam relevantes, né? Mas as outras você já vai pegando o jeito. E essa daqui você vai ter que fazer sempre, a cada trabalho, que é o de planejar o ensaio. Fazer uma pesquisa, montar um roteiro na sua cabeça, pelo menos, pra te auxiliar, conversar com o cliente e saber como ele tá se sentindo naquele momento, por que ele buscou você pra fazer as fotos, o que que ele quer transmitir através dessas fotos. Então, se for um ensaio de marca, ela quer transmitir autoridade, ela quer passar confiança, ela quer se aproximar dos clientes, mostrar que é uma marca mais popular ou mais premium, se é um ensaio de gestante, como essa mulher tá se sentindo grávida, tem alguma parte do corpo dela que tá incomodando, alguma foto que ela sonha em fazer grávida. Então, quando você conversa com o seu cliente sobre isso, é parte do seu atendimento, né? Depois que você já fechou a venda ali, não é só pular pro dia das fotos, é pensar realmente, tudo que eu falei aqui de escolher lugar, escolher o horário, pensar sobre as roupas, por exemplo. Então, de acordo com o lugar onde vocês vão fotografar, com a mensagem que o cliente quer passar, qual tipo de roupa seria melhor pra esse ensaio? Então, deixa tudo isso amarradinho, porque isso vai te dar muito mais tranquilidade, confiança. Muitos perrengues, como eu falei, já vão ser resolvidos, você não vai chegar lá com a pessoa com a roupa amarrotada, com uma roupa que não combina a cor, né, com o local, ou, sei lá, esqueceu de orientar, o marido foi de chinelo, e a mulher tá de vestido salto alto, e aí não tá ornando os dois ali juntos. Tudo isso no planejamento é organizado. Observa como muitas coisas aqui eu fui falando não só do ensaio em si, da pose disso, daquilo. Tem muitas outras dicas aqui no canal também sobre esse assunto. Mas no seu primeiro ensaio pago, o mais importante é que você esteja tranquilo, confiante, animado pra fazer aquilo dali, sabendo que pode dar um probleminha ou outro, mas muitas das coisas você já pensou, você não foi pego de surpresa. No início parece muita coisa pra fazer, né, tudo mais difícil, e as conquistas parecem muito mais distantes. E por isso que no meio da minha caminhada eu me apaixonei tanto por ensinar, por compartilhar os meus perrengues, meus aprendizados, por ver a transformação que eu também podia causar na vida dos outros, sem impactar o meu resultado como fotógrafa também, eu continuo tendo as minhas clientes, a minha marca, mas eu entendi que outros fotógrafos também podem crescer e ter conquistas também como eu tive, né, reconhecimento no mercado, viver bem da fotografia, com clientes que valorizam o meu trabalho, pagam por ele, que me indicam pra todo mundo, enfim. Todos os meus aprendizados e esse caminho que eu precisei percorrer, errando e acertando, eu mostro pra você compilado dentro do meu curso Fotografia como Negócio, que é a minha formação pra fotógrafos. Então, se você também quer alcançar essas conquistas como eu, eu vou deixar o link do FCN aqui na descrição, e eu quero muito te ver na próxima turma, vai ser incrível te ajudar a viver de fotografia ainda esse ano. Então, vambora, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti